E basta fé, ter fé do tamanho de um grão de mostarda que nós giremos a uma montanha Saia dali e venha pra cá e ela obedecerá Eu quero dizer pra você, amigo, que não há problema que o nosso Deus não possa resolver Tenha fé Te adoramos, Senhor Nós cremos em Ti Entrega o Teu caminho ao Senhor e confia nele E o mais, com certeza, Ele fará Minha vida atoa, Te buscando alcançar Perfeita adoração, Te preciso Nada me impedirá de ter e receber o que tens dado a mim Eu vivo pra Ti Maior é aquele que vive em mim Do que o que no mundo está Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé Minha vida atoa, Te buscando alcançar Minha vida atoa, Te buscando alcançar Perfeita adoração, Te preciso Nada me impedirá de ter e receber o que tens dado a mim Eu vivo pra mim Eu vivo pra Ti Eu vivo pra Ti Maior é aquele que vive em mim Do que o que no mundo está Fé O que me Cities Eu vivo pra Ti Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei, fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé Ronaldo, Fernando Josué, Eliseu E na vocal, Cláudia e Sigas Maior é aquele Que vive em mim Do que o que no mundo está Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei, fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei, fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Tudo posso sim Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei, fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Tudo posso sim Fé A Aleluia Obrigado.